E o PSB decidiu não participar da federação de partidos com PT, PV e PCdoB. E aí, bom, ruim ou tanto faz? Vem comigo! Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like neste vídeo e sua inscrição neste canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Acabou a novela sobre a federação com os partidos de esquerda. O PSB decidiu por não participar do agrupamento, mas a legenda estará coligada com o PT para apoiar Lula na eleição presencial deste ano. Esse martelo aí foi batido após uma reunião realizada no dia 9 de março. A federação agora vai ser formada entre PT, PCdoB e UPV. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, declarou que, abre aspas, não há decisão de ingressarmos agora na federação, porque esse assunto não está maduro para o PSB. Reitero que o mais importante é estarmos em um projeto comum. Há três vídeos anteriores a esse, sobre a situação de Geraldo Alckmin como vice de Lula, eu comentei que a federação estava emperrada, essencialmente, e entre outras coisas, por causa das eleições municipais. O PSB não tem uma grande expressão política nacional, e, portanto, as eleições locais, para eles, têm um peso muito maior do que a eleição nacional. E como as federações funcionam, aos olhos da justiça eleitoral, como se fossem partidos, cada uma delas só vai poder ter um candidato a prefeito daqui a dois anos. E há uma disputa de espaço entre PT e PSB e Brasil afora. Então, vamos fazer um exercício reflexivo aqui, até que ponto o PSB, fora da federação, causa impacto negativo na candidatura de Lula. Eu vou pontuar algumas questões aqui, mas não vou entrar em uma discussão que surgiu nas redes sociais sobre a influência dessa decisão partidária da Tabata Amaral. Não tenho elementos para falar disso, não acompanho o interior do partido, apesar de ser óbvio que Tabata era contra a federação. O que resta saber é se ela se reelege em São Paulo. O PSB vai estar coligado com a federação para apoiar Lula. Logo, o PSB não compõe o grupamento, mas vai marchar junto em outubro. Geraldo Alckmin, não havendo mudança de rota, será o vice de Lula nessas eleições. O ex-governador de São Paulo ainda não decidiu se vai se filiar ao PSB. Tem outros partidos em diálogo com ele. Alckmin, se filiando ao PV, por exemplo, vai estar num partido que é parte da federação. Em tese, isso dá mais compromisso político para o próximo período. Mas o nó mesmo é nas realidades locais. E vou falar da situação aqui do meu quintal. Aqui em Alagoas, a relação tanto do PT quanto do PCdoB e do PV com o PSB não é lá das melhores. Esses partidos, com mais incisividade, o PT e o PCdoB, fazem oposição à gestão do PSB na prefeitura de Maceió. O PSB local sequer trocou duas palavras com as outras legendas para tratar da federação. O PSB de Alagoas é aliado do PSDB e vai apoiar o candidato tucano, o senador Rodrigo Cunha, para governador. E vejam, o nome do PSB, Jhc, que é prefeito de Maceió, aparece melhor nas pesquisas de decisão de voto. Mas a mãe do Jhc, o Dócia Caldas, é suplente do senador tucano. Daí, se Rodrigo Cunha se eleger governador, a mãe do prefeito de Maceió, Jhc, assume o mandato no Senado. Além disso, o PSB local tem um perfil bastante conservador, bem mais que a média nacional, ao ponto de setores bolsonaristas locais apoiarem a gestão do partido na prefeitura de Maceió. Fizeram até campanha para a Jhc. Situações parecidas de disputa com o PT também ocorrem em outros estados e municípios. E é certo que em alguns não se trata de uma situação que não se dê para resolver, como aqui em Alagoas, que é bem mais complicada. Logo, o PSB apenas coligado, na prática, não constrange seus membros dos estados e que não querem votar em Lula. Especialmente os que não forem candidatos agora. Na prática, a posição do PSB liberou o discordante. Também vai ter local em que PSB e PT vão disputar eleições em primeiro turno, mas devem se unir nos segundos turnos. Inclusive, acredito que essa deva ser a situação de São Paulo. Já o caso do Espírito Santo, por exemplo, pelo que tenho visto, é mais parecido com o daqui da Alagoas. E todo esse tipo de situação é parte da política. Outro detalhe a ser considerado é o quanto de parlamentares o PSB deve perder, se é que vai perder mesmo, com a janela partidária. Até 1º de abril, os deputados podem trocar de partido sem perder seus mandatos. E boa parte dos deputados federais do PSB, 11, segundo a estimativa da própria sigla, devem deixar o partido. Ah, e todas essas contas aí, o Gerardo Alckmin está fazendo para definir qual partido vai se filiar. Uma coisa é o PSB com 30 deputados, outra é o PSB com 19. E fora da federação, quantos deputados federais o PSB vai eleger em outubro? Acredito ser por isso que Alckmin ainda não definiu em qual legenda vai se filiar. Conta, está fazendo conta. A sensação que tenho agora, enquanto grava este vídeo, é aquela do vão-se-os-anéis, ficam os dedos. O PSB não vai estar na federação, mas vai se coligar com ela na eleição presencial. Do ponto de vista meramente eleitoral, é a mesma coisa. Nos estados onde PT e PSB não se bicam de jeito nenhum, eliminou-se com os regimentos de necessários, ou os diminuiu, pelo menos. E outro ponto que a gente não pode perder de vista, é que tem mais partidos para apoiar a candidatura de Lula, já no primeiro turno. Tem o PSOL, a rede, ao menos a maioria deixando Marina e Heloísa Helena de fora para lá, enfim, que eles vão formar uma federação. Boa parte do MDB e o PSD, se não todo, reparte. E no segundo turno, é outra eleição. E vem aí, por exemplo, o PDT, como já adiantou o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, deixando o Ciro livre para voltar para Paris. O instrumento da federação é algo novo no Brasil, e é normal haver dificuldade em organizá-la, pois não temos experiência nesse tipo de relação entre os partidos. O PSB fora da federação, pelo menos do ponto de vista simbólico, enfraquece a unidade desse campo, é verdade. Mas não é a pá de cal nem nada, como sua presença também não era a tábua de salvação de absolutamente nada. O erro ou o aceito do PSB nessa decisão sobre a federação, a gente só vai saber após a eleição de outubro, quando tivermos o tamanho da nova bancada federal do partido. Até lá, o foco é derrotar Bolsonaro e aglutinar o máximo de forças em torno disso para darmos o primeiro passo para trazer o país de volta ao desenvolvimento e à democracia social e real. Por que não? Para isso, penso que o foco é se entrar naquilo que nos une, não nos que divide. Agora é hora de ciscar para dentro. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E peço também seu like nesse vídeo e sua inscrição no canal, se ainda não estiver inscrito. Não vai custar nada para você, isso ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Também peço que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Todas elas, inclusive no WhatsApp. Vamos fortalecer a luta, minha e sua, contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar e falar da mãe do povo, né? Grande abraço.